Capítulo 6 – Pisando em ovos – As relações interpessoais no universo borderline Os borderlines exigem constantemente a atenção do parceiro e necessitam desse amor para preencher a sensação crônica de vazio e legitimizar sua própria existência. Diante de tudo o que foi exposto acerca do funcionamento essencial da personalidade borderline e seus sintomas disfuncionais mais frequentes, podemos imaginar o quão perturbadoras e caóticas podem ser as relações interpessoais e afetivas dos borderline. Na maioria absoluta dos casos desse transtorno, os sintomas citados ao longo do livro começam a se manifestar de forma clara e disfuncional no fim da adolescência e início da vida adulta. E isso não acontece por acaso, uma vez que é nessa época da vida que experimentamos as primeiras relações amorosas e suas sensações de paixão e sofrimento e as inevitáveis frustrações que as acompanham. Quando somos jovens, o amor é algo extremamente idealizado e fantasiado, e isso faz os amantes de primeira viagem se comportarem como se fossem personagens de histórias amorosas de filmes, novelas ou romances ficcionais. Clássicos como Romeo e Julieta, ou mesmo filmes mais recentes como os da saga Crepúsculo, evidenciam quão intenso, mágico e sofrido pode ser o amor vivido na juventude. Se para todos os jovens essa experiência afetiva costuma ser tão repleta de emoções e sentimentos marcantes, o que dizer dos jovens borderlines? Hipérbole talvez seja a figura de linguagem mais adequada para definir as primeiras vivências amorosas dessas pessoas, uma vez que é a denominação linguística do exagero, do muito, ou melhor, do muito de algo que por si só já é grande. Quando se trata de paixão, os Borders são capazes de senti-la com uma lente de aumento e, por isso mesmo, transitam entre o céu e o inferno que as emoções descontroladas podem ocasionar. É nesse efeito montanha-russa adivindo da paixão que a personalidade border se revela em sua plenitude. A frustração provocada por uma briga ou mesmo um término de namoro costuma ser o gatilho mais comum para que os Borders mostrem toda a sua desfuncionalidade afetiva. Nessa fase de rupturas amorosas, eles costumam abusar de substâncias químicas, álcool, drogas e remédios controlados, desenvolver transtornos alimentares, anorexia ou bulimia nervosas, apresentar sintomas depressivos importantes e até atentar contra a própria vida. É nessa fase que a busca por ajuda profissional acontece, em geral por familiares, mãe, pai, irmãos e amigos mais próximos que ficam bastante apreensivos com a mudança repentina e profundidade da mente autodestrutiva que essas pessoas passam a exibir. A vida afetiva dos borderlines Para que o leitor entenda as profundas dificuldades afetivas vivenciadas pela personalidade borderline, é preciso explicar a essência de toda essa desfuncionalidade. Como já dito, essas pessoas apresentam instabilidade de humor, hiperreatividade em relação a pequenos ou insignificantes problemas do dia a dia, baixíssima autoestima, acessos de raiva frequentes e, sobretudo, um senso de identidade inconsistente. Todas essas características são capazes de tornar as relações interpessoais muito difíceis. No entanto, a que mais me chama a atenção e que, no meu entender, faz as relações interpessoais dos bordos em uma verdadeira montanha russa com loops intermináveis é a ausência de identidade que esses indivíduos apresentam. A ausência talvez seja uma palavra forte demais e não traduz a situação com precisão. Por isso, achei mais adequado utilizar a expressão fluidez de identidade, ou identidade fluida, para essa fragilidade pessoal das personalidades borders. É exatamente dessa forma que percebo todo o universo de insegurança, medo e desespero que os border manifestam em suas relações, em particular, as mais íntimas e significativas. Sem saberem quem realmente são, do que são capazes e de como devem se portar para agradar os demais e evitar a rejeição, esses indivíduos tendem a ver no outro partes ou características que gostariam de ser ou possuir. Assim, costumam aderir às pessoas que admiram, de forma real ou idealizada, estabelecendo com elas laços de dependência que visam compor uma identidade não encontrada dentro de si mesmas. Habitualmente, essa identidade é importada de alguém com quem o contato afetivo é mais próximo e recente. Também pode ocorrer de essa identidade ser composta por características diversas importadas de várias pessoas, sobretudo quando um border frequenta um grupo novo de amigos. Nesse último caso, sua identidade se assemelha a uma colcha de retalhos costurada a partir das características valorizadas de cada indivíduo do seu convívio. O border assume a maneira de se vestir de um, a forma de falar e os conteúdos teóricos de outro, e assim sucessivamente, até que se compõe algo semelhante ao que ele interpreta ser um conjunto de qualidades bem aceitas, com chances reduzidas de abandono e rejeição. Em função dessa fluidez de identidade, o border tende a incorporar de maneira intensa e muito rápida hábitos, valores e comportamentos das pessoas com as quais estabelece relações afetivas, especialmente daquelas com quem desfruta de um convívio mais frequente. É comum a pessoa a bordo virar pagodeira, vegetariana, budista, evangélica, naturalista, desportista ou capoeirista ao namorar alguém envolvido em algumas dessas práticas. A identidade fluida revela a maior das feridas dos borderline, uma total incapacidade de coexistirem dentro de si mesmos, gostarem de ser quem são e de exercerem o seu eu mais verdadeiro e profundo. Em não sendo, essas pessoas vivem e se relacionam com os seres voláteis que estão em constante mudança de estados emocionais. Para os border, não há meio termo quando se trata de relacionamentos interpessoais. Vivem em interna dicotomia afetiva que oscilam o tempo todo entre dois polos, amam ou odeiam, idolatram ou abominam, conforme se julgam protegidos ou rejeitados pelas pessoas de seu convívio. Esse idolatrar e posterior odiar e desconfiar permeia todos os relacionamentos dos borderline, tornando a convivência frequente com eles algo absolutamente instável, desgastante e muitas vezes adoecedor. E é por isso que as pessoas mais chegadas costumam dizer que esse convívio é um eterno pisar em ovos. Essas mudanças repentinas nos tratos com os indivíduos ao seu redor estão sempre associadas a percepções e julgamentos distorcidos que os border fazem em relação ao comportamento dos familiares, amigos ou colegas de trabalho. Lidar com os border cotidianamente é uma experiência bastante exaustiva. As relações amorosas dos borders Os relacionamentos amorosos dos borderline não poderiam deixar de apresentar as mesmas características dos relacionamentos interpessoais que englobam contatos mais frequentes ou íntimos, uma vez que são pautados nos mesmos moldes. A maneira de ser dos borders, impulsivos, hiperreativos, instáveis e em geral, leva a relações tempestuosas, conflitantes e autodestrutivas. Essas pessoas exigem constantemente a atenção do parceiro e necessitam desse amor para preencher a sensação crônica de vazio e legitimar sua própria existência. Tentam a todo custo vigiar e controlar os passos e os pensamentos do outro pelo medo excessivo do abandono. No entanto, as tentativas de controle exacerbado aliadas às demais características dos borders são geradoras de brigas, humilhações e ações desrespeitosas frequentes e extremamente desgastantes para o casal. Dessa forma, os borders criam um ciclo vicioso de rejeição, o que leva o parceiro a se afastar e tornar a relação insustentável. Assim, aquilo que eles mais temem se concretiza de fato. Para o border, perder o outro é perder a si mesmo, é deixar de ser. Ainda na vida 2, os borderline costumam apresentar intenções de ser amantes protetores e cuidadosos já nos primeiros encontros e, como consequência dessa postura, exigem que o parceiro compartilhe fatos extremamente íntimos de épocas passadas e atuais. Solicitam que o outro passe muito tempo junto deles e usam diversas artimanhas para conseguir esses feitos. De forma paradoxal, ao terem todas as suas solicitações atendidas pelos parceiros recentes e, em geral, apaixonados, os borderline agem como se tudo fosse pouco e insuficiente e, ao mesmo tempo, não se sentem empaticamente dispostos a retribuir todas as concessões recebidas. Na matemática amorosa dessas pessoas, elas têm tudo para receber e bem menos a doar. Na peça teatral, que é a vida amorosa dos border, eles são sempre os astros principais e todos os demais são atores coadjuvantes que devem estar prontos para apoiá-los nos seus solos dramáticos e intensos. Possuem um ego infantil e temperamental que não tolera a separação, a ausência e o vazio e lidam com essas situações com desespero, angústia e muita impulsividade. Demonstram total falta de bom senso e equilíbrio para superar os conflitos básicos inerentes às trocas amorosas. Se pensarmos o amor verdadeiro como um elo forte que existe e conecta o melhor e o mais sincero de uma identidade à outra, podemos entender a grande dificuldade que a personalidade borderline tem para amar de verdade. Com uma identidade pouco consistente, fluida em sua essência e, por isso mesmo, instável, a construção, o estabelecimento e a manutenção dessa ponte de emoções e sentimentos com o outro se torna algo muito difícil de acontecer. Como os castelos de areia construídos à beira-mar, o amor borderline é sujeito às ondas que inevitavelmente desmancham seus alicerces. A identidade fluida dos border vive à mercê das ondas emocionais que se formam constantemente em seu interior. Da mesma forma que o border oscila quanto à percepção e ao juízo que faz do outro, ele também se avalia e se auto-percebe de maneira bastante instável. Sua vida é repleta de súbitas mudanças de opinião, planos, carreiras profissionais, valores, escolhas de amizade e até de parceiros sexuais. Mesmo mostrando tamanha complexidade no campo das relações amorosas, os borderline em geral apresentam uma vida a dois significativa. A maioria tem boas histórias de amor para contar, mesmo que muitas delas tenham durado pouco tempo. Mas uma coisa é certa, nenhuma delas foi monôtona, pois, em se falando de amor e border, o que não falta é emoção, intensidade e muitos acontecimentos. Os border, porém, costumam atrair nas suas relações amorosas parceiros com determinados perfis de funcionamento mental, que tendem a se moldar aos seus sintomas mais disfuncionais. Como exemplos dessas relações interpessoais de caráter mais íntimo, destaca os perfeccionistas, com traços obsessivos compulsivos, os narcisistas e os psicopatas. Dentre eles estão os leves, os moderados e os graves. Para que haja um melhor entendimento sobre essas parcerias, procurei detalhar, mesmo que de forma resumida, um pouco mais sobre cada uma delas. Primeiro, perfeccionistas com traços obsessivo compulsivos. Por serem mais reprimidos, organizados e pouco habilidosos nas manifestações emocionais, podem facilmente se encantar e até seduzidos pelos border. Enxergam neles uma exuberância de emoções, as quais podem servir de ingredientes necessários para que consigam também exprimir suas próprias insatisfações, frustrações ou mesmo agressividade. Para indivíduos muito certinhos, a convivência com o universo border, especialmente no início da relação, pode configurar um grande espetáculo artístico de luzes, cores, ação e muita emoção. Além dessa sedução, pelo jeito superlativo dos border, os perfeccionistas se julgam capazes, por meio de seu amor e caráter retilíneo, de suprir afetivamente todas as dificuldades existenciais que o parceiro border possui e almejam transformá-los em uma pessoa mais estável e adequada. Porém, o grande problema do perfeccionista é entender que existem coisas que não dependem dele. Essa personalidade busca, de forma obsessiva, a superação e a vitória sobre seus desafios. Para o border, o perfeccionista representa o incansável porto seguro, onde ele pode atracar suas inseguranças e vazio interno. Já para o perfeccionista, a pessoa border é o objetivo maior a ser alcançado, a obra preciosa em estado bruto, ainda a ser lapidada e finalizada com um trabalho duro, mas que será recompensador. O caso a seguir ilustra bem essa união entre o perfeccionista obsessivo e uma borderline. Gabriel e Marcela começaram a namorar ainda no período de faculdade. Ele cursava engenharia e ela farmácia. Gabriel era estudioso, super organizado, certinho, reservado e muito preocupado com o bem-estar da família, pais, irmãos e mais recentemente uma sobrinha. Marcela, embora bastante inteligente, era desorganizada, faltava às aulas, esquecia os horários, fumava maconha, tinha pouco contato com a família, mas era sempre atenciosa com Gabriel. De certa forma, ela sempre movimentava a relação com surpresas e aventuras, quebrando a rotina de poucos prazeres de Gabriel e trazendo outro sentido à vida dele. Em pouco tempo, eles se formaram. Gabriel começou a trabalhar numa boa empresa. Os dois se casaram e alugaram um apartamento para viver como dois pombinhos apaixonados. O tempo passou e Marcela não parava em empregos, foi se mostrando cada vez mais intempestiva, de humor instável, ciumenta e se enfurecia quando algo não saía da forma que esperava. Além da maconha, passou a beber e a usar tranquilizantes. Gabriel, preocupado, cuidava das coisas dela, organizava documentos, imposto de renda, contas, etc. Tudo como mando figurino, só queria vê-la feliz. Vez por outra, Marcela dormia fora de casa, motivo de muitas brigas e separações do casal, mas sempre voltavam às boas quando ela, desesperada, ligava obsessivamente, dizendo que a vida não fazia sentido sem ele e que pensava em se matar. Gabriel se sentia culpado pelo fracasso na relação. Imaginava que se ela agia assim, era porque ele não tinha conseguido suprir suas carências. Gabriel a acolhia e cuidava de sua mulher tal qual uma missão de vida. Ele precisava vencer essa batalha de pegar uma pessoa totalmente descarrilhada e colocá-la de volta nos trilhos. Segundo, narcisistas e psicopatas. Eles apresentam muitas características de personalidade em comum e dentre elas destacam o egocentrismo, a vaidade e a megalomania como principais componentes responsáveis por suas auto-percepções distorcidas e com descabida valorização de si mesmos. Para esses indivíduos, não existem seres mais inteligentes, precipicados e irresistíveis que eles. Na relação afetiva com o outro, os narcisistas e os psicopatas buscam, respectivamente, valorização, adoração pessoal e súditos a serviço dos exercícios de suas vontades, manipulações e prazeres. Dessa forma, podemos concluir que não existe qualquer empatia para com seus parceiros. Estes são meros objetos em uma convivência que resulta em quase tudo, menos no exercício de uma afetividade qualitativa, em que ambos os parceiros deveriam se desenvolver positivamente. Diante do que foi exposto sobre esses indivíduos, a ligação dos Borders com essas personalidades é facilmente explicável. Os Borders enxergam os narcisistas como pessoas fortes e possuidoras de autoestima elevada e, portanto, aptas a lhes fornecer um molde existencial a ser admirado e seguido. Com relação aos psicopatas, essa visão de uma personalidade bem constituída ou estruturada é maior ainda, pois, além de se mostrarem egocêntricos e megalomaníacos, eles costumam apresentar uma eficácia na execução de seus objetivos práticos, especialmente os de caráter material e têm grande habilidade na sedução afetiva. De forma quase hipnótica, os Borders enxergam esses parceiros ideais para dar consistência à sua existência, além de se sentirem importantes como coadjuvantes na caminhada deles rumo à obtenção de seus objetivos. Os Borders se prestam a tudo e suportam violências psicológicas e ou físicas para auxiliar os parceiros a realizar sonhos de ascensão profissionais e sociais em uma nítida ação desenfreada que visa evitar, a qualquer custo, o abandono. Com um mínimo de racionalidade, podemos concluir que os ingredientes que compõem as parcerias amorosas entre essas personalidades são, em sua maioria, idealizações e fantasias por parte dos Borders que, de alguma forma, se constituem em relações sólidas e interações amorosas verdadeiras. O caso a seguir mostra uma relação entre uma mulher borderline e o seu parceiro, cujo perfil é muito compatível com o de um psicopata. Vanessa e Sérgio são casados há quase 16 anos e têm uma filha de 13. Ele é um homem inteligente, muito vaidoso, elegante e empresário bem-sucedido no ramo imobiliário. Ela é uma mulher bonita, artista plástica talentosa, mas muito ciumenta, possessiva e que já tentou suicídio. Sérgio vive em negociações exclusivas em sua empresa e, por inúmeras vezes, Vanessa ouviu conversas sobre falsificações de documentos, corrupção, contas bancárias no exterior e até sobre ligações com pessoas muito perigosas. Ela também sabe que Sérgio mente de forma acostumaz e mantém relacionamentos com outras mulheres. Vanessa vive fazendo cobranças que geram brigas homéricas, muitas vezes com agressões físicas. Extremamente passional, ela não consegue se conter diante das traições do marido e, em momentos de descontrole, faz ameaças de contar à filha e aos amigos tudo o que sabe sobre as falcatruas dele. Em contrapartida, Sérgio, insensível, pouco se abala com o desespero de Vanessa. Vanessa apenas diz que, se ela abrir a boca, estará encrencado também, já que eles são casados. Além disso, irá perder a vida confortável e desestabilizar a filha. Certo dia, a filha teve uma conversa franca com Vanessa. Disse que não era mais criança e sabia muito bem o que estava acontecendo, que o casamento era somente de fachada para que seu pai pudesse mostrar à sociedade uma família exemplar. Desconfiava que ele não era um homem bom e não aguentava mais vê-la sofrer daquela forma. Porém, não conseguia entender por que, depois de tanto tempo, ela ainda se submetia a tantas humilhações. Mamãe, você ainda é jovem e muito talentosa. Pode ser independente, sem precisar do papai. Eu estou do seu lado, disse a menina. Vanessa respondeu, não sei te explicar, querida. Por mais que eu saiba disso tudo, eu necessito do seu pai até para respirar. Sou capaz de tudo para ficar com ele. Não posso imaginar minha vida sem o Sérgio. Vale a pena destacar aqui uma parceria amorosa que também pode ser englobada na categoria bordo e psicopata. Diz respeito às mulheres que se apaixonam e mantêm uma relação intensa e duradoura com homens condenados pela justiça, que vivem em penitenciárias. Muitos deles são criminosos perigosos, que cometeram homicídios diversos e com graus impressionantes de frieza e perversidade. Um dos exemplos mais expressivos aqui no Brasil é o caso de Francisco de Assis Pereira, conhecido como o maníaco do parque. Francisco foi responsável pela morte de diversas mulheres jovens e rituais sexuais que envolviam sedução manipulatória, relações sexuais violentas e enforcamento das vítimas. O mais espantoso é que durante anos Francisco foi campeão absoluto de cartas românticas que chegavam ao presídio. Cartas de mulheres dispostas a se relacionar e até se casar com um assassino, confesso. Francisco chegou a se casar com uma delas no próprio sistema prisional. Muitos outros presos receberam cartas com o mesmo teor romântico e com propostas de namoro, casamento ou mesmo amizade incondicional. Pode parecer absurdo o fato de estupradores ou assassinos em massa serem desejados e disputados como parceiros de uma vida. Acredite, existem mulheres dispostas a isso. O jornalista Gilmar Rodrigues, autor do livro Loucas de Amor, durante quatro anos de pesquisa e entrevistas em presídios acompanhou alguma dessas mulheres e fez estudos das inúmeras trocas de cartas. Ele relata casos de mulheres que fazem verdadeiros sacrifícios para estarem com seus amores nos dias estipulados de visitas e como elas se sentem atraídas por ele. A maioria delas acredita que os amados são seres especiais que foram injustiçados e que podem ter com eles uma vida plena e feliz quando forem libertados após o término de suas penas. Essas mulheres apresentam algumas características em comum. São bastante permissivas e obsessivas em conseguir uma relação amorosa estável. Apresentam baixa autoestima e senso de identidade muito reduzido. Buscam a atenção exclusiva de seus parceiros. Tendem a fantasiar de forma intensa seus objetos de desejo, bem como o rumo das relações. Apresentam ainda um perfil de cuidadoras e provedoras familiares. Têm no amor seu maior objeto de vida e são bastante focadas na obtenção desse fim. Costumam seguir preceitos religiosos que destacam a importância do matrimônio. São de níveis variados de escolaridade e classes sociais. Muitas possuem história de abuso sexual na infância ou de negligência e, por fim, todas têm a esperança fervorosa, quase como um movimento de fé, de recuperar, mudar e transformar seu parceiro. Se analisarmos bem as mulheres que se envolvem com psicopatas graves, observamos que elas têm em sua essência comportamental a desfuncionalidade afetiva, que pode ser resumida em dois aspectos principais, a identidade afetiva quase inexistente e a fantasia quase delirante de que são capazes de transformar o mal em bem, por meio do amor que estão dispostas a dar sem limites. Aparentemente, essas mulheres diferem um pouco das borderline descrita ao longo do livro. Elas parecem mais centradas, determinadas e fortes no caminho de recuperar e transformar seus amados e a estabelecer com eles relações estáveis e duradouras. No meu entender, todas são borderline em essência, com suas identidades fluidas em busca de alguém a quem possa aderir e por ele viver. O fato de escolherem homens que cumprem penas elevadas, a maioria com condenação máxima, revela a maneira mais eficaz de controlar e ter a certeza de que seus amores não irão rejeitá-las ou abandoná-las. Os encontros esporádicos, em geral, uma vez por semana e de curta duração, proporcionam uma convivência rápida, superficial e desprovida de conflitos ou frustrações. A ideia alimentada de serem responsáveis pela transformação desses homens em homens de família dá a elas um poder ilusório que alimenta sua autoestima insignificante. Mas, no fundo, são mulheres bordas que, na outra face da mesma moeda, apresentam um lado bem mais perigoso e doentio, pois, sem perceberem, desistiram da vida real, dos amores possíveis e construtivos para se devotarem a uma causa ingloria e perdida. Tudo isso me faz refletir que, se toda essa dedicação fosse canalizada a causas justas e solidárias, possivelmente cada uma dessas mulheres poderia ser uma espécie de Madre Teresa de Calcutá e, certamente, o mundo e a espécie humana ganhariam muito com isso. Talvez um dia elas percebam que suas devoções ao amor podem ser muito mais transformadoras, tanto para elas quanto para milhares de pessoas que precisam e merecem.